Deixa eu botar a senhora mais assim, então ela pode ver melhor. Ela sabe fazer bem a abertura, gente? Eu não sei, olha só como é que eu faço. Tenta fazer a primeira voz. Eu não consigo fazer a voz. É porque eu não tenho o braço, gente. Agora eu vou fazer a abertura, isso é assim. Ah, como quebrou a bunda?